Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hypegan na área e no vídeo de hoje estamos aqui na Stop Card Tail onde eu trago toda semana os nossos monstrinhos para lavar é aqui que a gente sempre traz os nossos projetos toda semana, praticamente quase toda quarta-feira, a gente encosta o nosso Gol e o nosso Up, os dois foguetes e é eles, a Stop Card Tail Estética Automativa que faz todos os cuidados é eles que, bicho, que deixa bonito para os vídeos que dá aquele zelo que vocês curtem aí no vídeo, algum dos tipos de serviço deles vamos bater um papo com o dono que é o Roger, vamos mostrar um pouco do espaço inclusive o nosso Up está lavando agora que mais tarde eu vou gravar para o canal vou fazer um acerto fino no Dino eu falei, bicho, o carro está imundo acabei de chegar de coxinha o carro está muito sujo o lugar daqui é bem da hora para quem é de Campo Grande, quem ainda tem o que estiver passando, é bem localizado está perto do Joaquim Bertinho, olha que da hora academia aqui do lado e é isso, o Roger mudou recentemente para cá eu achei que o espaço ficou bem agradável ficou bem bonito e eles fazem tudão, mano vamos dar uma olhada um pouco de espaço, olha o nosso Up lavando o menino acabaram de bater uma água nossa, estava uma nojeira o carro quando chega de viagem estava cheio de bichinho está dando talento na roda? mano roda é foda, brisada a gente vai lavar a roda em casa externamente, não tem as ferramentas adequadas sofrem ainda mais que é palitadinho assim e assim, olha ah, falaram em Roger isso aqui que o Roger apertou uma vez mano, o cara é curioso, irmão o cara é curioso só ele apertou aqui, olha caiu o meu negócio pessoal aqui sempre cuida dos projetos qual você curte mais, mano? você curte mais o Gol fosse para você ter ou o Up? ah, o Up é o Up ah, está tirando a favela? o Up? e você, mano? curte mais o Gol Turbo ou o Up? você é o quadradinho? é aí, já deu um a um vamos o Roger que vai vai tirar empate já volta aí, brisada escreva aí dois vídeos por dia os três projetos em andamento Gol a Petrobo de rua sempre bengando os outros acelerando levando ao extremo top speed reviews acelera comparativo tem tudo aqui no canal temos o nosso Up também em stage 2 ômega que está pintando tração traseira jogando de lado fazendo os drips da vida olha que massa aqui é é onde o Roger faz a parte de de estética automotiva ali não que ali não seja estética olha o tamanho desse espaço o Roger faz a parte de lavagem ali e tal o seque, o carro e aqui ele ele vem para a parte interna faz toda a parte de polimento eu acho muito muito zica esse tipo de de iluminação que eles colocam valoriza o carro fica muito da hora e olha que que top o Roger está fazendo polimento nessa Harley eu acho que é uma Harley mesmo que está escrito eu não vou ficar falando que eu sei que eu não entendo porra nenhuma de moto não entendo nada 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 mas para quem conhece bons entendedores ele tirou o banco tirou todo deu uma desmontada na moto para fazer o acabamento o senhor pode dar um pause aqui para aparecer aqui ao vivo para a Rede Globo fala senhor bom dia tudo bom mano eu estou mostrando um pouco do espaço aí está falando pessoal onde fica mais ou menos fala com o endereço certinho pessoal que é de Campo Grande cara esse endereço aqui é bem complicado de explicar mas vamos lá é novo né eu falei com o pessoal essa região aqui é meia nova é Vila As Vendas próxima a Joaquim Muitinho na Record ali né isso bem perto aí pessoal entra na Record vem na é Joaquim Muitinho da Record né entrou na Record sobe sobe até a academia como que é o nome da academia bota o fight pra ele bota como que é é guri antiga antiga tinogueira antiga tinogueira aí pega a esquerda e você já vai chegar aqui no Roger Roger está fazendo polimequinha o que está fazendo nela Roger só o espelho aí ó faz um antes e depois aí vai nossa que da hora velho caralho acredito olha isso olha o tanto que fica olha o tanto de risquinho que tem aqui ó olha agora a diferença até pra tirar a espinha é pô pô bicho pô espelho hein mano com moralzica mesmo hein é que assim na câmera as vezes não passa né Roger porque a gente está vendo mesmo olha como que pega bem pouco o foco é são riscos né então é acabando muito não pesando muito caiu ali aí desmontou o banco desmontou aquele bagageiro ah mas dá diferença demais irmão olha o tanto de riscado que tem ali não tem ó olha a diferença tá louco chega a ser embaçado mano aqui faz tudão né tudo higienização interna trabalha muito simples fala empolginação envelopamento isso o filme ah tá fazendo tudo mesmo hein faz tudo tem que pegar né isso o filme eu já vi mesmo tô colocando envelopamento também tudo você precisa de estética para o seu carro nitrificação nitrificação lavagem de motor lavagem por baixo essas lavagens por baixo que o Roger tem feito eu sempre comento lá na falar nisso já segue lá o Instagram pessoal segue lá stopcar automotivo como que tá estética automotiva stopcar estética automotiva eu vou deixar o link lá na descrição segue lá o Roger porque o Roger é um parceiro nosso ele é uma pessoa que acredita aí no projeto assim como a gente também acredita no trampo dele e é isso cara vamos nos ajudar deixa já vai lá segue dá uma olhada no trampo do cara é muito bom e esse lance de essa limpeza por baixo ali do carro fica muito animal fica muito mal é então faz o seguinte eu vou pedir pro Roger me mandar algumas fotos vou parar o vídeo aqui agora e vou colocar agora aqui o antes ou depois de alguns trabalhos da stopcar DT bom hypers curtir o trampo do cara é zica eu falei pra vocês essa lavagem por baixo eu falei pro Roger eu preciso fazer no up porque o carro é rebaixado você não consegue ter ideia só quando você levanta o carro no elevador é foda irmão você olha lá tá tudo sujo cardido o Gol precisa também o Gol precisa de uma lavagem interna fodida por mais que a gente vai trocar o carpete dele é bom já fazer essa limpeza e por baixo e por baixo o tráfico cada hora uma renegade essa aqui deve ser das novas já o tamanho da roda da hora hein 19? tá pô nunca tinha visto não que diferente né ó aro 19 mano falar pra vocês eu acho que eu nunca tinha visto aro 19 vi 17 16 15 14 18 limite top hoje tá de boa aqui consegui pegar um dia de boa porque geralmente sempre é muito lotadão eu sempre deixo os carros e vou embora ou deixo o Gol e vou embora de up ou vice-versa quase nunca é bem raro eu ficar esperando a lavagem tava sujo mano mas de viagem aqueles bichinhos que é foda né a interna do nosso up nossa esse up tem que ter o banco né fala sério risada tem que ter um banquinho de couro mano depois agora que eu lembrei esses tempos tava com problema no ar condicionado radiador de ar condicionado de ar quente e é cheio de água aqui e lá mas encheu e chegou a ser pra espremer aqui aí dá uma olhada pra esse menino bater no seu cabelo bom pra tirar essa cheira bom beleza aí pessoal pegando a Hilu bonita caminete da hora da hora Pedir para os meninos Bater uma serinha Carro preto Comenta aí embaixo Qual sua cor de carro preferida A minha é preto, cara E agora, ainda mais agora do canal Tanto é que eu estou pintando o meu ômega Para quem não conhece, chegou agora no canal A gente tem um ômega 4.1 Estou pintando ele de preto, ele era aquele vermelho Não sei o nome, é um vinho E vai ficar da hora Olha o espaço Olha o tamanho que é esse espaço do Roger Da hora Bom, é isso aí Esperar agora os meninos acabarem Já já eu volto para vocês Mostrar o resultado do nosso up Up pronto Resultado final do nosso up Sabe o que eu acho louco demais É que, cara O bagulho brilha mesmo Esse carro nosso aqui Na hora que o Roger pegar nele mesmo Fazer uma vitrificação Um polimento Você está louco Olha isso Que da hora É brilho que você quer Dando de outro ângulo Muito massa Você é louco Cruzado, é isso aí Deixa o like Escreva dois vídeos por dia Siga lá esse Top Car Vou deixar o Instagram dele O telefone do Roger Entra lá Conversa Vocês são de Campo Grande Vem e fala o meu nome Chega aqui no Roger Fala Bicho Eu vim pelo Hype Gang Aí vê um precinho top aí Se tem um descontinho Tem até um pontãozinho de desconto pra vocês Faz qualquer tipo de trabalho Fala com ele E lembra da gente Noite Roger Valeu mano Tamo junto E amanhã Traga o golzinho Que é dia de encontro Hoje o gol tá arrumando Bem cedo amanhã Tá, beleza Vai chegar aqui 6 horas da tarde É isso aí Pessoal Chama o Roger E vamos que vamos Olha que top Moto Tudo que Vocês Precisarem fazer um trabalho Diferenciado Dá um toque aí Esse Top Car E é nóis Valeu Deixa o like Compartilha E siga lá o meu Instagram também Arroba o canal Rapidão Oficial E é nóis Fui